O primeiro game do jogo é do italiano Firme o brasileiro no primeiro game de saque, 40 a 0 Errou o brasileiro, confirma, volta a confirmar o saque 2 a 2, jogo empatado no primeiro set, Alaycar, Tomás Belucci e André Tsep Erro não forçado do italiano Faz barulho, a torcida brasileira na quadra 1 A primeira quebra de saque do jogo é do brasileiro Tomás Belucci Parece Copa Davis em Miami Está metendo a bola, fugindo da direita A confiança está lá em cima De novo A impressão que dá é que ele não 7 7 a 0 nos últimos 7 pontos Com esse ace, ele vira o jogo O outro ace, 4 a 4, tudo igual no primeiro set 8 a 4 Tinha feito uma ótima defesa André Tsep Saiu a bola do brasileiro, salvou 2 breakpoints o italiano Nesse importante Mal brasileiro, primeiro serviço entrou A bola voltou curtinha, perigosa Ele mandou mal, jogou na rede com isso Tomás Belucci perde o primeiro set Para o italiano André Tsep 7 a 5 para o italiano Conseguiu chegar o brasileiro nessa deixada Faz um grande ponto Bolaça agora Que revolução conseguiu o brasileiro Tomás Belucci na frente 11 11 a 0 Belucci nos últimos pontos Isso aí, vai soltando o jogo Ele estava precisando dessa margem Está muito bem, agora soltou o jogo E viu como ele variou Tomás Belucci Tomás Belucci impacta o jogo com o italiano André Tsep Faz barulho a torcida brasileira Italiano salvando 2 breakpoints Começa na frente no último set 1 a 0 1 a 0 Em cima de Belucci Nem se mexeu com o italiano Com muito mais facilidade que o rival Belucci empata o jogo no último set Essa bola que vai altinha ali Outro ex Três dele Nesse terceiro game 2 a 1 2 a 0 Vitória do italiano em 3-7 Com parciais de 7-5 4-6 6-2 Ele agora espera o vencedor do jogo em andamento Nesse momento no estádio principal Entre Murray e Dimitrov Naquio Rodrigues, o brasileiro Depois de eliminações constantes em primeiras rodadas Chega até a terceira rodada Perto das oitavas Já melhorou sua campanha do ano Conseguiu as duas partidas